Música Salve seres humanos, aqui quem fala é o EduCoffee Fala aí galerinha, beleza? Quem tá falando aqui é o Aruan Hello people, aqui é o Afren E galera a gente tá aqui com mais um vídeo de escadona Só que dessa vez a gente vai usar aqui Itens de pedra e madeira Como assim gente? Todo mundo sabe Que tem como fazer espada de pedra Espada de madeira, picareta de pedra Picareta de madeira, só que dessa vez A gente vai usar aqui, é mesmo, a armadura Galera, meu Deus do céu Nossa, você tá feio hein, caramba Eu não tô entendendo uma coisa A hemorroida não é uma bolinha Porque o nosso graveto é uma hemorroida Ah velho, eu não tinha visto isso aqui Não Pô, vocês são muito trapaceiros velho Tá criando esses mapas aí velho Na moral, eu vou ficar quietinho agora Esse mapa aqui foi criado pelo Thiago Ele que fez a hemorroida da Aruan Muito obrigado aí Thiago pelo seu mapa lindo e maravilhoso Mas agora a gente vai ter que explodir ele Porque a gente vai começar a abrir Lucky Block Então, eu vou contar até três hein Um, dois, três Valendo moleque Valendo E valendo Eu já tinha começado, mas eu dei uma pausa no meio, tá Por que você, por que você tá roubando, Afrinha? Eu tinha começado sem querer É muito feio roubar as coisas dos outros Foi a força do hábito, entendeu Ah, você tem uma força pra te rouba Mano, então só por causa disso Eu vou tomar força do hábito de pegar e te matar Essa risadinha A força do hábito vai ser teleguiada em você agora Já percebeu essa risadinha, Dudu, Afrinha? Parece aquelas bruxinhas Eu não queria interromper Eu não queria interromper não Mas a força do hábito guiou e eu acabei morrendo mesmo É Eu também morrido Eu acho que é pouco Você fica jogando praga Não, solta o barato de tacar frente em mim, moleque E eu não sou o cara que tem risada de bruxa, né Então eu acho que eu não jogo praga, Edu E aí, Erua, cadê seu parkour aqui, moleque? Mano, meu parkour vocês perceberam já hoje no vídeo Mano, você não percebe Você não é o cara que faz parkour Pula aí, ó Vai, vai Vai, filhinho Tô pulando Tá lá, Erua, ando parkourzão Vai embora, vai embora Parkour com obstáculos eu até consigo E o parkour com obstáculos em movimento é meio complicado E aí, Edu, tá difícil aí, mano? Mano, você fica olhando agora Que nem naquela arminha de bolinha, ó Você vai ver agora como eu sou melhor Ó, sai o Arua Ah, eu perdi também, amor Ó, moleque, ó Vocês estão de sacanagem com a minha cara Eu deveria fazer uma coisa muito bonita pra vocês aqui Mas como eu sou muito legal Eu vou fazer uma coisa feia Então eu vou matar o Arua Mano, olha que bobo Depois você matou o Arua Mata ele agora Mata ele agora Como proceder? Para de me focar, menino Nossa Peraí Eu não tô desfocando, Edu Tô só dando umas flechadas Ah, filho, eu vou fazer Fugiu só uma vez Para de me focar Nossa Tá bom Vai lá, Edu É o quê? Mano, essa arminha de bolinha, galera Dói pra caramba Eu tenho sorte É a minha sorte Que eu pedi pro pessoal Não atirar em mim Porque eu vou gravar uma tag com ela Entendeu? Então, daí querendo ou não Eu não posso sentir a dor Senão vai perder a graça Não morri Não morri Querendo ou não Essa tag vai ser gravada num dia É, e daí eu vou sentir de uma vez tudo Porque o que eu tô pretendendo fazer com ela É meio complicado De não levar o tiro Entendeu? Então eu vou ter que levar o tiro de qualquer forma Arua Sinto muito mais Você merece um knockback da sua hemorroida Vai Ela morreu Ah, eu vim matar Mais uns dois morreram Não deu pra matar nem ninguém Por que vocês estão fazendo isso com a minha vida? Porque a sua vida não é boa A sua vida precisa ser vivida de outra maneira Claro que não é boa Eu moro com dois retardados Não, mas a sua vida não está sendo vivida exatamente do jeito que deveria ser vivida Entendeu? Você passa o dia inteiro comendo Burger King Mentira! Passa o dia inteiro em McDonald's Eu falo mesmo aqui na Escadona Não é pra não ter privacidade? Não vai ter privacidade então É o Edu que chama a gente pra ir na pizzaria É É o Edu que chama a gente pra ir no Burger King É Por mim eu não como o BK Ele Eu também não quero Eu só vou comer por vocês Então tá bom Vai todo mundo comer lá Comida de verdade Terminaram? Vamos lá pro BK então Vai, tava brincando galera Terminaram? E agora? E agora? Eu vou terminar a frase Galera, simplesmente nada mais nada menos Eu pago a pizza Porque os dois estão sem dinheiro Entendeu? Aí eu tenho que bancar tudo Aí o que eu faço? Eu vou na pizza Porque a pizza se pega vintão E todo mundo come Entendeu? Aquele prato de comida não Tá ligado? Então os dois tratem de trabalhar Em vez de ficar falando merda dos outros Mas aqui tem pão pra comer em casa Eu vou sair errado aí Então, então beleza A próxima vez que faltar dinheiro na conta do Afri Eu vou falar assim Você vai comer pão Porque do meu você não vai pegar mais Normalmente tá faltando dinheiro Nem a pizza Nem um pedaço do queijo eu vou dar pra ele comer Entendeu? Já que é assim É assim Afri? O que você quer? Eu comprei pão pra todo mundo Não comprei pão só pra mim Eu tô estendendo a sua saúde O pão é dois reais A pizza é vinte Ele comprou um pão Mas um pão murcho da padaria aqui Meu Deus do céu Aham Pão murcho da padaria Ó, galera O pão A mussarela E também o peito de peru Sabe quanto foi que deu? Trinta e cinco reais Mais do que a sua pizza Então não fale coisa Nossa, que pão que é esse? Tem ouro no meio dele? Não parece, mano Cargo pra caramba Até eu fiquei em choque Eu até fiquei em choque Choque, choque Nossa, tá difícil esse negócio Porque esse bicho Que tanto que eu não acho com a cara Cara, tô doido Não, mas é sério Eu não tô mentindo não Mano, foi trinta e cinco reais Eu fiquei, é o quê? Agora eu quero ver desculpa Senão todo mundo vai ficar sem comida Quando você tiver esse dinheiro Pede desculpa Edu Quem, Aron, vai pedir desculpa? Pede desculpa Não, é aquela coisa Eu fiquei sabendo que o Afren recebeu Então eu não preciso praticamente Pedir desculpa pra você Você acha mesmo que o Afren O Afren... Como assim, e agora só eu que gasto dinheiro? Você não gasto dinheiro, Aron? O Afren tá indo viajar E vai deixar você sozinho aqui comigo Mas o Afren vai viajar? Vai viajar pra onde? Vai, vai Eu não posso falar ainda não Mas ele vai viajar E vai deixar você sozinho comigo Você quer mesmo pedir desculpa pra mim? Eu vou contar que é três É um É dois É três Aroã não se repende as escolhas Beleza, ele pediu Ele pediu Não, eu quero saber pra onde o Afren vai É um segredo Você não pode saber ainda Segredo Não pode ser revelado O Afren... O Aron pediu E agora, Aron, você está ferrado na minha mão Porque eu não vou mais deixar você... Você comer nas minhas custas Eu não vou ser mais seu pai Já foi a época de ser seu pai Eu não pego mais pra sua mãe Pega sua irmã Então agora eu não preciso mais ser seu pai Entendeu? Então... Você não pega ninguém Você não está pegando nem gripe Você está... Está que está aí A família toda da Aron, filho Acabou com você também Daqui a pouco até o pai dele você está pegando Ah não, mas é você que é o pai dele Acabou, cara É complicado, né? Você está de escanagem Aron, eu sinto muito aí Mas eu preciso de dar uma flechada assim de fogo Pra você pegar fogo Já que você gosta de fazer isso Quando você está com as flechas de fogo Aí já toma aí o fogão Nossa, filho da mãe Já toma aí o fogão Vou arrebentar a tua cara Você também, tá? Você está achando que vai ficar salvo aí? Vai ficar... Ah, você está se achando todo todo Porque você tem um luck bowl? É isso mesmo? Confere, produção Eu não estou me achando Eu só simplesmente parei Que eu vou te dar fogo na cara E você está ficando bravo agora Que eu estou se sentindo Quem está ficando bravo? E aí, Portuga? Portuga está ficando mal, galera Portuga? É, ele veio aqui Eu deixei a porta aberta Ele veio aqui e falou Mano, vocês estão gritando pra caramba O Beadu principalmente Eu? Você está gritando Foi ele que disse Vamos gritar Você não está fazendo isso O que? O negócio é bonitão aí, ó O negócio é seu Não, não, não Vamos ver qual Tusk vai ganhar, então Edu Ai, ó O meu Tusk não tinha regeneração Só tinha força Só que eu... Claro, seu Tá Vocês estão ferrados agora Vocês estão ferrados agora Vocês estão ferrados agora Molecote Não tem problema, não Já que vocês estão tudo de Tusk aí Eu uso a Kevex Hummm Boiola Já foi melhor, hein Ou eu errei ali Que bosta Mas é porque, Edu Todo mundo tinha Tusk, mano Só eu que não tinha Eu usei o que eu tinha, mano É mesmo? Quem perguntou? O pescador Ninguém precisa perguntar Porque minhas respostas Não são ouvidas As suas perguntas, tá Queridinha Você disse boca, menina Ah não, ó Ó Sinto o cheiro de dificulte Edu Oi Oi Quando você vai morrer Fala pra mim Nossa, eu consegui dois arcos, mano Agora eu vou soltar Eu sou muito azarado Na moral Por que, Edu? Edu, eu tenho um arco Essa merda dessa armadura aqui De madeira Não tá servindo pra bosta nenhuma Eu tô falando Já peguei e troquei ela Porque não foi muito bem utilizável, não A de pedra tava ruim também? Ela tava também Mano, eu vou pegar a de pedra Aliás, eu vou pegar Pronto Agora eu sou o Jack Minha vida é feita de altos e baixos Entendeu? É Quando você consegue fazer o alto O baixo vem O baixo vem? Exatamente, Edu Você toca também, Edu? Que? Você toca também? Não, velho Só violão Contra baixo, entendeu? Nossa Ai Não vou nem responder Porque eu acho que é esse daí OLE Esse daí não merece a minha Ah, mano Você tá de sacanagem Quem foi o filho da mãe Que explodiu o meu negócio? Nenhum de nós Muito muito Mas hoje eu não vou dar tempo pra você não Vou dar tempo pra vocês não Porque eu tô querendo aqui Fazer uma coisa Me focando Esse safado Eu não tô focando É porque você é o único que tá vivo Perto de mim, entendeu? Porque o Edu é muito lerdo Do teu lado Você nem viu Lógico, ele tem a enderpeel Eu vi sim É, é isso que você merece Então Mano, tem um bicho ali Que não deixou passar a minha escadona Ué Aruan, seu fedor de bunda Para Fedor de bunda Eu não deixava Ai, não, não, não Fedor de bunda, não Eu não deixava Sério É o quê? Do que falou? Caroche de bunda Oi Eu mataria Eu mataria ele Eu mataria Ó, tem um spawn point aqui É verdade, spawn point? Ou não? E agora? Não, sem spawn point E no que tava Ah Não, velho É o quê? Vamos nessa, maluco Mano, me presta tua arminha, Edu Só vou arrebentar esse moleque Eu não venho com esse negócio não Sério Eu tenho alergia, mano Fico me coçando Por que tem lava aqui nesse negócio, gente? Tacaram lava ainda em você, Edu? Não sei Esse é o calor Esse é o calor do meu amor por você, Edu Não sei quem fui eu Tentando entender o que tá acontecendo aqui Ah, saquei O quê? Mano, tem um vídeo aqui, estranho Mano, o O Afrin tá indo ganhar, Edu Eu tô ganhando, né? Eu tô perdendo O Edu que tá melhor Mano, peraí Deixa eu ver a pergunta Qual anime que eu mais gosto? Qual anime Mano, não sei, tio Aí fica difícil, né? Vou optar Naruto Porque todo mundo gosta de Naruto Entendeu? Ah, não cometa Naruto Pelo amor de Deus Mas Naruto Ainda bem que tem um monte de anime pra testar aqui Mano, sai fora, Afrin Peraí Ah, não Que se você quer pegar a Erua O quê? Você quer pegar o quê, Erua? Não vou pegar nada É, sinto muito, menino Mas eu não vou Eu não tenho tempo Para descobrir Erua Divertir Para viver junto Ou não Não tem como morrer e se divertir Bom, eu estou Eu estou querendo ganhar Desculpa se você tem outro objetivo Mas o meu objetivo é ganhar Então Deixa eu colocar aqui no primeiro lugar Aí, pronto Parabéns Ah, tá de brincadeira, né, mano? Primeiro lugar Eu ganhei Então Gente, sinto muito pra vocês Vou até destruir minha ponte Pra vocês não utilizarem ela Ou, 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 ou Deixa a ponte aí pra mim, Edu E eu vou ficar de camarote Te olhando aqui Pra ver se vocês vão acertar mesmo, né? Porque vocês estão falando que Que vai acertar a Kony Você acertou? Lógico Ei, vocês falando o que? Quem falou foi o Aruan Oxe, tá doido? É, mas o que implica pra você Implica pra mim E vice-versa Nada a ver Eu não tô implicando com ninguém Nada a ver? Vai lá, vai lá, gente Vocês estão muito fracos Eu até Eu vou ajudar você, Aruan Vai lá pra cima, vai Toca no quebec Como é que você vai ajudar o Aruan? Ele te contrariou a sua ideia, menino Eu tô ajudando, ó Tô ajudando ele lá pra cima Não, não, não Vai, vai ganhar, vai Vou ganhar, menino Vai Nunca fiz isso, vai, na moral Vai, 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 vai 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 Uh Ah, o Edu Qual é, velho? É pra você ir junto Mano, você é burro, caramba Você tava te empurrando, Aruan É, eu usei Tusk, velho Vai lá, você também Vai lá pegar o Aruan Aruan, cadê você? Edu, tá meio escuro Acenda a luz Ah, me devolve o meu Tusk aí, Edu Nem é pau Pra quê? Ah, velho Na moral Edu, tive um plano Qual é o plano? Um plano que vai impedir você de, tipo Nunca mais matar na minha vida Pera, pera, pera Deixa eu te mostrar o meu plano Ó Simplesmente Nunca mais Você vai conseguir Me matar Ai Ai, Edu Mano, deixa eu dar uma fechada assim, menino Vai Sai fora Sai fora Vai embora Ai, Edu Eu ia ficar imorrível Você nunca ia conseguir me pegar lá dentro Se eu fechasse Ui Imorrível Você ia ficar Imorrível Não seria imortal Mas beleza Quem aqui não vai morrer? Só eu e você Eu, então Então, tá bom Só tem que ir no Keyback 2 Esse jogo Graças a Deus Mas tem punch, né? Ah, mano Vou pegar o Keyback quanto? Keyback 2 Também, moleque Ah, eu tô aqui atrás Toda hora eu morro Que raiva Ah, ó Boa Ah, esse mesmo é o quê? Eu vi Eu falei que o Keyback é o que? Eu morro, tá vendo? Ah, Edu Sai fora, mano Deixa eu tentar passar Eu previ o futuro Eu sou profeta Vocês sabiam, gente? Profeta? Ah, mano Ei, gente Ó, Edu Me fala aí É tipo Toda palavra tem seu significado, né? Não Não Depende Um exemplo Cartomante Tem um significado O que é cartomante? Eu acho que deve ser amante das cartas Ah, não significa... Ah, entendi Um significado por trás da palavra Cartomante Entendi Entendeu? Eu acho que deve ser... Isso é a lógica que deve ter O que é hemorróida? Sangue Ó, repara bem É verdade Sangue Hemo vem de sangue Hemo gosta de se cortar Entendeu? Hemo Hemorróida Tudo isso é significado, gente Tipo, círculo Ah Vem do círculo Que os palhaços faziam círculo E o círculo era redondo Entendeu? Aí é círculo Depois dessa Eu tava indo bem Oi? Eu tava indo bem Eu ia deixar o arceiro vivo Ah, tá Então deixa eu tentar pensar Ah, qual é, velho? Aruan foi morto É mágias Aruan foi morto Falei morto Ih, Aruan Isso mata, mano Tá vendo? Vai pro médico Se trata Ué, gente Vocês dois estão prontos Para ganhar O negócio aqui Ah, eu tô tentando ganhar Mas você não tá deixando, caramba Você quer me deixar ganhar? Cadê ele aqui? Edu, tem ainda outra palavra Hemácias Demácia? Não, hemácia Hemácia é o quê? Hemácia é a célula do sangue Eu tô vendo essa zoeira Que você tá fazendo aí É a célula que deixa o seu sangue vermelho Azar o seu Tá, Edu Vou deixar vocês passarem Porque vocês não vão descobrir Qual é o anime que ele gosta? Eu sei qual que é Eu também sei qual que é Eu tenho uma leve impressão Tipo assim Eu ouvi uma vez Ah, mano E quem foi que construiu esse mapa? O Thiago O Thiago Mano O nome dele é Thiago Ele deve ganhar Ele deve gostar de LOL Anime É, se o LOL fosse um anime Ele até poderia gostar Anime Você ia ser anime? Mano Ele gosta de Quais são as opções aí Que tem, Edu? Não, você vai ter que lá ver Pode dar as palpontas Dá as palpontas Vai ficar muito difícil Vai Não, eu vou passar isso aqui agora Dá as palpontas Aqui, dá as palpontas Vou passar agora Você não tá entendendo Dá as palpontas no baú Vou passar Hum, fedeu Vai lá, dá as palpontas no baú Eu tô avisando Pera aí Eu tô avisando? Você vai morrer Você não tá escutando, né? Calma Você esquece que eu raramente erro, né? Já morri Não morri Pronto Ô, ô, não Ah, velho Você é retardado Isso aí Falou que você ia morrer Você não escutou Isso aí é besteira Tem que acreditar nos amiguinhos, Aron Você não acredita Você é muito teimoso, Aron Não, você é muito burro, velho Você é muito teimoso Por isso que eu dou rage Todo mundo dá rage Aron, esse é o Thiago Esse é o FC É O que você falou, Aron? Você dá rage o quê? Por isso que eu dou rage Todo mundo dá rage Por causa de você Por que que dá rage com a gente? Porque você obstrui as coisas A regra, cara O game mod pode fazer qualquer coisa É Entendeu? Então, sem rage Aceita que dói menos Ah, mano Estou esperando aqui, ó Ó, tem Ah, não tem como eu subir aqui, ó Tem Bleach Tem Dragon Ball Z Ó, ó o jeito Ó, tá brincadeira Que eu já caí dentro da lava, né? Foi muito azarado Ô, meu Meu bunda Ah, o Edu Não foi eu agora Ah, velho Foi você sozinho Você se matou Mais burro que isso Estou sendo burro Tá bom Vai lá, vai lá, gente Vai, se você consegue Tá, estou tentando Vai lá, vai lá Vai, vai, vai Isso, vai pra ponte Ah, mano Ele tem Enderpeel Ah, velho Tem Enderpeel no baú, ó É uma jamanta mesmo, né? O cara queria ir de ponte Vem, amor Eu não vou chegar no mundo Esse negócio, tô vendo Vai lá Tá, agora temos que Que acertar aqui, né? Ah, de novo, velho Beleza, vamos ver aqui, ó São Sword Art Online Acho que isso é um jogo É um jogo É um jogo É um jogo Bleach, Yu-Gi-Oh, Dragon Ball Dragon Ball GT Dragon Ball Z Super Eu acho que ele gosta de Shingeki no Kyojin Eita, não gosta, não Ah, eu te falei Eu vou acertar isso aqui de primeiro, ó Esse aqui Falei? Me tem! Me tem! Ah Me tem! Eu nem vi a placa que eu entrei O Aruan testou antes Não testei Juro pela minha mãe Pô, eu entrei pela minha mãe Aruan, que escroto Juro, juro pela minha mãe Eu não Sem brincadeira nenhuma Sou bem mais honroso em Shuriken Do que um braço de borracha O que eu entrei? Peraí, deixa eu voltar O One Piece entrou É One Piece, eu vi Eu entrei depois É One Piece? É One Piece Mano Ô Thiago, assista Naruto Mano, tu vai gostar mais Vai mesmo Thiago Assiste não Vai pra lá, vai lá Mas galera É, o vídeo foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Quem gostou Não se esquece de deixar o seu like aí Lembrando que a gente tá voltando com tudo Porque o YouTube O YouTube ontem, não é? O YouTube ontem caiu O YouTube ontem caiu Mas a gente não vai cair não A gente não A gente levanta Porque quando a gente cai A gente usa uma escada Ou então usa uma cadeira de roda Ou então umas muletas Ou uma bengala Ou qualquer aparelho Que você possa usar Pra se levantar E se ficar em pé de uma forma Cala a boca Para toda a população mundial Entendeu? Com o comando de bloco Continua Like galera De novo ele tá espreguiçando, Edu Já é a segunda vez Não, eu falei like galera Você tava se espreguiçando Eu não tava Edu Ai ai esse arre Vai ter que ter um jeito desse moleque Esse arre Esse arre Ele tá muito cansado Ele não tá dormindo direito Eu nem vou falar o porquê Porque ele fica no banheiro inteiro Uma coisa tá prendendo esse moleque Ele fica no banheiro inteiro Ele não dorme direito Mas não, beleza Mas beleza galera O vídeo vai ficando então por aqui Eu espero que todos vocês tenham gostado Que tenham uma ótima tarde Valeu, falou Um abraço Tchau Tchau Tchau